Como seria um lugar ou pessoa sumindo, sendo consumido ou engolido? A sensação de estar diante de uma transição gigante, impossível de parar e também impossível de entender. Cada vez mais, diante dessa mudança, se tornar um tipo de fantasma. O Homem Sem Talento, do Yoshiharu Tsugi, talvez seja uma representação disso. O quadrinho é um shisho-setsu, ou romance do eu, um gênero com uma tendência forte do olhar pra si mesmo e trazer situações e experiências do cotidiano do autor pra história. O tal Homem Sem Talento da história reflete muito vivências e emoções do próprio Yoshiharu Tsugi. O personagem se apresenta como alguém que acabou virando um vendedor de pedras. A barraquinha tá montada na frente do rio onde ele seleciona as pedras, e ele diz que teria escolhido esse ramo porque não exigiu investimento inicial, e também teria lido sobre o boom da moda das pedras, em que surgiram até revistas especializadas sobre o assunto. A contemplação das pedras seria uma prática antiga do Japão feudal, e segundo o homem ali, uma pedra perfeita exprime a montanha, nos mostra o vale, sugere a nuvem, o vento e revela o universo. A verdade é que o interesse por essas pedras já tinha morrido, e mesmo existindo alguns velhos colecionadores que ainda ligavam, definitivamente não tinha o interesse nas pedras que ele pegava todas do rio do lado da barraca. A esposa dele, que a gente passa os três primeiros capítulos sem sequer ver o rosto de frente, reclama sobre os vários outros trabalhos sem sentido em que ele se envolveu. Tentar montar câmeras com peças usadas, comprar e vender antiguidades que várias vezes acabavam sendo falsas, o negócio das pedras também, tudo parece ser pensado pra dar errado. Parece estranho, mas a gente começa a entender melhor o que se passa com o personagem através das viagens e dos encontros na história daí pra frente. O homem, na tentativa de encontrar mais pedras, que valham mais, viaja com a família pra uma cidade do interior. Lá eles encontram um monge do vazio, uma seita budista bem forte no período feudal, mas que ainda podia ser vista eventualmente em algumas cidades do interior. O homem fala que o monge era um mendigo, que naquela sociedade capitalista ele era inútil e sem talento, mesmo que ele escute da esposa que é um parasita e se identifique com isso. Em outro capítulo, o personagem conhece um vendedor de pássaros, uma loja sombria em que ele nunca tinha visto nenhum cliente. Esse vendedor fala com desprezo sobre como a moda agora são os periquitos importados, de cores bem vivas. Segundo ele, um bom ornitólogo percebe a superioridade e a beleza dos pássaros japoneses. A elegância e a beleza discreta, que não fica se exibindo, e inspira sentimentos profundos. Mas a maioria das pessoas não se interessariam pela profundidade das coisas, só com as aparências. Nisso o protagonista responde indignado com a futilidade da sociedade japonesa, que, reivindicando o respeito ao indivíduo e à personalidade, o que faz é ceder as tendências mais egocêntricas da cultura ocidental. Diante desse discurso, salta rapidinho como ele e o dono da loja são figuras decadentes ali também. O personagem ataca com força o que ele chama de lixo moderno, mas ele mesmo coloca o nome da loja das pedras em inglês. O monólogo sobre a pureza da cultura oriental contra a modernidade, que seria a causa da degeneração moral responsável, como ele diz furioso pelos divórcios, é interrompido por um peido da esposa do vendedor. Logo depois, o mangá mostra o quanto toda a relação deles dois dentro do casamento é doentia, e ironiza mais ainda, diante das situações idiotas, o quanto os dois odeiam os próprios casamentos. A postura romantizada ali é interrompida exatamente pela contradição que tem na realidade. Uma coisa marcante sobre esse quadrinho é como ele é tão triste e melancólico quanto é irônico o tempo todo. Uma alta ironia também carregada de tristeza. A história, como dá pra perceber, é muito confissional, centrada nas experiências e nas emoções do Tsugi, mesmo no que elas têm de mais humilhante e vergonhoso. O formato de romance do eu surge no Japão com influência da cultura e literatura ocidental no século XIX, num contexto de proliferação das ideias liberais e crescimento do individualismo. O mangá entende muito o que o gênero significa e da ironia das raízes ocidentais como ferramenta de expressão pra uma história sobre lidar justamente com os traumas dessa invasão na cultura. O traço do mangá vai tanto de uma aparência mais simples, às vezes com uma carga de humor, até quadros que têm muito detalhe e textura, com o ápice da exposição do desespero. Essas duas faces transpõem a desgraça e a ironia que permeiam a auto-reflexão do Yoshiharu Tsugi ali. Ele mergulha na tendência da confissão ocidental de cavar profundamente no eu, expor a alma ao máximo como forma de catarse do espírito, com a diferença de que ele abertamente nega qualquer catarse, qualquer coisa boa que poderia vir do processo. Ao invés disso, o homem caminha pra um fracasso proposital, até um tipo de auto-apagamento silencioso, em que cada trabalho que ele escolhe pra fazer, trabalhos claramente fora do seu tempo, que já fizeram sentido no passado, ele também sabota de alguma forma. A gente sabe desde o início como o homem sem talento, esse alter ego do autor, obviamente tem muito talento pra desenhar mangá, o que ele se recusa desde o início pelas divergências com o caminho da indústria. Todos os trabalhos escolhidos pra fracassar são parte dessa transformação, uma transformação que na história é contada com elementos que parecem de terror. Nos encontros com diferentes figuras daquele submundo, a gente presencia cada vez mais esses personagens que existem como sombras retorcidas, memórias antigas se apagando, que se recusam a partir de uma vez, mas também escolhem não competir mais. Mas pro final do mangá, o homem se imagina como o dono de uma loja de antiguidades, como se fosse o lugar perfeito pra ele, cercado de coisas velhas e sem valor. Esse apagamento, essa resposta, a transição que tá em processo no Japão naquele momento, é vivida nos personagens com a intensidade de uma história de horror, como uma entrada num mundo espiritual. E o medo e a solidão que guia o caminho é de uma proporção cósmica, eles se veem sozinhos no universo. O Yoshiharu Tsugi tenta capturar essas sombras de um passado em desaparecimento, chegando a lugares ou pessoas que foram deixadas pra trás pelo crescimento econômico no Japão no pós-guerra. Essas almas e lugares foram sendo incorporados no espaço moderno dali como uma atração exótica de turismo. Na medida em que o passado passa a ser manufaturado e comercializado, nem mesmo a existência como uma antiguidade pode trazer conforto pra ele. O passado não pode sequer ser nostálgico ou romântico mais. O Tsugi vai tratar essa romantização no mangá como algo decadente. O homem se vê condenado a virar um fantasma, uma memória enfraquecendo. Alguém que só tá ali de passagem. Meu nome é Otávio, e como vocês viram, eu não poderia recomendar mais esse mangá. Ele tá disponível na Amazon e dá pra comprar pelo nosso link e ajudar o canal com isso. Dá uma olhada também na nossa campanha de apoio. A gente só consegue manter o canal com a ajuda dos apoiadores. Dá uma olhada na descrição que fica tudo lá. Muito obrigado pela atenção. Obrigado pela atenção.